Fala galera, beleza? Sou Rodrigo Alves, primeiro Vou dedicar esse ponto A uma irmã É um ponto de cura de Atotô Baluarê Então vamos lá Saravá o Baluarê Atotô Baluarê Saravá o Baluarê É o Baluarê É o Baluarê É o Baluarê É a Totô É o Baluarê É o Baluarê É o Baluarê E você está sofrendo Sobre o que o seu encontro Com o que o seu encontro Com o que o seu encontro Com muita vigilito E seu corpo está feliz E não pode mais soportar Peça a confissão A ele que ele vai Com o que o seu encontro E a Totô Baluarê É uma lua aí É uma lua aí É a lua É uma lua aí É uma lua aí Tem o segredo na vida Do começo e do fim O meu filho das falhas Tem a muita dó de mim A procissão das almas E parte do infinito Ele vai mostrando a ela Outro mundo mais bonito É a lua É a lua aí É uma lua aí É a lua aí É uma 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 lua aí Mas acho que vai ficar assim mesmo É uma lua aí É uma lua aí É uma lua aí É uma lua aí